Boa noite, minhas amigas e meus amigos, que saudade que eu estava de vocês. A gente começou um pouquinho antes das ois, conforme eu tinha anunciado, porque ainda continuo com algumas reuniões, alguns compromissos. A vida ficou bem corrida esses dias aí. Primeiro lugar, eu agradeço a vocês que estão entrando aqui, um tchauzinho para todo mundo. Todo mundo hoje já estava meio que esperando a live e aí consegui fazer ainda hoje, porque eu estava meio atrasado, estava lá envolvido com um negócio de arte, cultura, alguns negócios para resolver, mas no fim deu certo de nós fazermos hoje. Eu até achei que não fosse dar, mas deu certo, vocês estão entrando, vamos esperar o pessoal todo entrando aqui. Bianquinha, fazia tempo que você não participava, né Bianca, Bianchini? Está aqui, estou vendo já alguns nomes repetidos que sempre entram nas nossas lives, que são fãs de carteirinha, do Dr. Bercial, Dr. TikTok, um beijo para vocês, agradeço demais. Vocês que entram, eu admiro demais vocês que ficam esse tempinho comigo aqui para pegar mais informações sobre cirurgias plásticas, tenho certeza que hoje vai ser sensacional. Coloquei uma caixinha de perguntas durante o dia para dar uma esquentada nesse ritmo aqui da gente. E no fim, o negócio pegou que eu não consegui nem responder tanto. Eu falei, hoje vai ser bem diversificado, é um tema livre, como todas as outras lives. Então, a gente não fica preso a um tema específico. Eu sei que cada tema específico é um livro que a gente fica, são assuntos de várias lives, mas eu acho que mesclando assim os assuntos fica mais legal, mais interativo. Obrigado a todos os coraçõezinhos que estão mandando aqui para vocês, todo mundo que está entrando, um oi aqui, um pessoal que entra, que sai, mas que vocês que permanecem, eu agradeço demais a gente estar junto aqui. Vocês me recarregam, já falei isso para vocês, tá? Duas coisas que eu falo antes de a gente começar as lives, enquanto o pessoal está entrando, estava esperando as oito horas, desculpem que a gente acabou tendo que entrar antes, porque hoje a live vai ser assim, ó, tira e pronta, pum, pá, pum, pá. Vai ser bem dinâmica hoje, tá? Então, todo mundo que está entrando, um oi, um coraçãozinho para todo mundo que está mandando. E eu falo duas coisas sempre antes de começar as lives mesmo, antes de responder as perguntas. Primeiro, se vocês perguntarem, eu sei que tem muitas dúvidas, e às vezes o cursor passa muito rápido aqui, para a gente ler a pergunta e responder, às vezes a gente está entretido com uma pergunta, e vão passar, a gente acaba passando várias aqui e eu não consigo ler. Então, insisto nas perguntas, isso é a primeira coisa, tá? Se não der para responder aqui, mande mensagem lá, eu deixo postado, eu deixo gravado para vocês assistirem no meu feed, no IGTV, para vocês verem que legal, que dinâmico que é. Então, insistam nas perguntas que eu acabo respondendo todas, sou eu mesmo que respondo todas as perguntas no Instagram, tá? Outra coisa, tem um aviãozinho, a segunda coisa que eu falo sempre, tem um aviãozinho aqui, ó, tem, mande para o máximo de pessoas que vocês têm vontade, que assistam a essas lives, porque tem muita gente que é interessada, gostaria de saber, mas não consegue, ou perde o dia, ou acidentalmente acaba esquecendo. Então, se você pegar esse aviãozinho e mandar para as suas seguidoras, para os seus amigos, suas amigas, tem mais pessoas que têm interesse em perguntar, em saber sobre mais, sobre cirurgias plásticas, tá bom? Bom, agradeço a todas que estão entrando, já estou vendo aqui, ó, boa noite para vocês todas, estou vendo algumas que já são VIP aqui de lives, que já sabem, de repente sabem até responder as perguntas que muitas fazem aqui, um aceno para todo mundo que está entrando agora, entendo perfeitamente a vocês que tem que sair, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, vamos deixar um pouquinho mais o pessoal entrando aqui, para a gente começar a responder as dúvidas de vocês aqui. Vocês perceberam aqui, esses dias, depois do Paulo Gustavo, a gente começa a repensar um pouco, faz algumas auto-reflexões, eu postei poucos meus stories, eu estava pensando na vida, a gente faz essa auto-reflexão mesmo, né? E aí, a gente fica meio entristecido com tudo, ao mesmo tempo feliz, é uma mistura de sentimentos, então, posso, não posso, fiquei mais reservado esses dias, postei quase nada no meu feed, só específico no dia das mães, fiz uma homenagem para a Juliana, minha esposa e para a minha mãe, e prestei também uma homenagem aos animais, o leão, com um olhar, um olhar faz mais do que mil palavras, foi muito legal esses dias, então, fiquei mais reservado um pouquinho, postei uma coisa ou outra, só que eu achei pertinente, mas vocês estão aqui, firmes e fortes, entendo perfeitamente as que entram, e saem, dão um tchauzinho, entrou e outras que conseguem ficar até o final, para ouvir todas as perguntas, todas aqui. Tem gente que pede para entrar na live, às vezes acidentalmente, solicita a participação do vídeo, também aqui na live, eu normalmente não aceito essas solicitações, vocês sabem que às vezes é por acidentalmente, nunca entrou, vai apertando as coisinhas para não perder, e acaba dando uma solicitação aqui, eu acabo não aceitando as solicitações, porque senão fica uma live muito particular, e eu gosto de conversar com todas vocês, tá bom? Passaram várias perguntas aqui, vou tentar voltar um pouquinho o cursor, para a gente começar a responder agora, essas dúvidas de vocês, tá bom? vamos lá, estou voltando o máximo que eu posso aqui, boa noite a todas vocês, obrigado por todos esses coraçõezinhos que vocês têm feito, que vocês estão mandando para mim, boa noite, vamos começar aqui, estou vendo várias pessoas, Josiu, primeira da noite, boa noite, para fazer abdominoplastia, faz a marcação dos músculos, faz a amarração dos músculos, acho que foi isso que você quis entender, quando vocês engravidam, ou quando vocês engordam, ou quando a gente engorda, ou as mulheres engravidam, o músculo, ele cresce para frente, ele abre no meio, aqui assim, ele fica um espaço entre eles, isso se chama diástase do músculo, esse espaço que abre entre os músculos, não é que fica aberta a barriga, tem uma coisa aqui cobrindo, mas os músculos se afastam da barriga, e quando eles regridam, eles voltam, eles não voltam totalmente, fica um espacinho, e isso normalmente a gente consegue corrigir, na cirurgia de abdominoplastia, onde você abre lá embaixo, faz um descolamento até esse ossinho aqui, do peito, e o músculo está aberto desde aqui, então a gente vem fechando todos os dois músculos, retos do abdômen, a gente vem fechando ele no meio, fazendo um preguiado, desde esse ossinho até o ossinho aqui embaixo, então é a parte da frente inteira do abdômen, a gente faz o amarramento do músculo, eles se aproximarem novamente, e isso dá um acenturamento, principalmente na parte alta de novo, e não deixa vocês, mais com aquele estômago alto, sabe quando você senta, quando você está paradinho assim, parece que, nossa, qualquer coisa estica, porque o músculo está aberto, e o estômago aparece um pouco mais, e projeta um pouco mais, tá bom? Então, normalmente nas cirurgias de abdominoplastia, quando a gente tem acesso a esses músculos, e se eles estiverem afastados, a gente amarra eles no meio, praticamente quase 100% das vezes, a gente amarra os músculos, tá? Vamos lá, que hoje vai ser bem, bem tira e queda, vou responder todas as perguntas de vocês, vamos ver, tem uma aqui, todos que estiveram assistindo, verão na tela, pergunta dos stories, silicone nos seios, a pergunta dos stories, próstese de mama, é lógico, tem várias perguntas aqui, que deixaram na caixinha de perguntas, tá gente? E a, doutor, nariz de giba, existe motivos? Eu não tinha ele antes, esse ossinho do nariz, normalmente, quando vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, vai crescendo também, esse ossinho aqui do nariz, vai crescendo a parte da cartilagem aqui, ou se você sofreu algum trauma, que bateu, inchou, mas, o nariz e as orelhas, eles vão crescendo devagarzinho, ao longo da nossa vida, vocês sabiam disso? Por isso que o nariz fica, aquele nariz caído assim, ó, e aí esse lóbulo da orelha fica comprido, igual do Lima Duarte, tá bom? Então, o nariz não para de crescer, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, de nada, Josiu, aqui achei, ó, Maria Carolina, abdômenoplastia tem idade certa para fazer? Se for abdômenoplastia higiênica, Carol, que engordou muito, tem doenças de infância, que dão obesidade juvenil, que cresce muito, dá para a gente começar a tratar já, essa obesidade, normalmente se faz abdômenoplastia, para quem já engravidou, teve aquele excesso de pele, ou quem engordou muito, e reduziu o peso, muito drasticamente, ou reduziu muito rápido o peso, principalmente nas cirurgias bariátricas, a gente faz abdômenoplastia, Natália, olá, me preparar, sim, preparadíssimo, hein, vamos todos aqui, vou ver se eu acho mais alguma coisinha, para vocês aqui, estou esperando a pergunta de vocês, tá gente? O que mais? Legal, Viviane Marum, eu vi que você perguntou sobre anestesia, já na caixinha, legal você ter perguntado de novo aqui, qual anestesia usada na abdômenoplastia, HAC ou anestesia geral? Na verdade, dá para fazer três tipos de anestesia, Viviane, para fazer abdômenoplastia, primeiro é aquela HAC, vocês já sabem qual é, é aquela nas costas, da metade do corpo para baixo, fica anestesiado, então, só que aí, precisa sedar vocês, precisa não ficarem ouvindo, e assistindo a cirurgia, assim, acordadas, né? Então, sempre quando for HAC, também tem uma sedação, dá para fazer também pele dural, que é uma prima da HAC, também é feita atrás, nas costas, também com sedação, qual a diferença da HAC e da pele dural? A pele dural, você não perde os movimentos das pernas, você fica sem sensibilidade, mas você consegue mexer, a HAC você perde a sensibilidade, e a motricidade, você não mexe, a pele dural, você não sente a dor, que se for fazer a cirurgia, mas você consegue mexer a pele, tá? Ou ainda, então, tanto a HAC como a pele dural, tem que fazer a sedação, vocês vão dormir, agora, ou então, Viviane, dá para fazer com anestesia geral, que é mais confortável para vocês, para o anestesista, e para o cirurgião, então, dá para usar três tipos de procedimentos, HAC ou pele dural, as duas são feitas nas costas, perde a sensibilidade do umbigo para baixo, e é feita mais numa sedação, ou seja, vocês dormem, e também, dá para fazer anestesia geral, tá bom? Que aí você dorme de vez, normalmente, a gente demora de uma hora, uma hora e meia, para fazer esse procedimento, tá? Uma abdominoplastia, uma hora, uma hora e meia, a nossa equipe demora para fazer esse procedimento. Boa pergunta, viu Vivi? Oi Dê, tudo bem, minha irmã querida? Está na live aqui, virou também assido, hein Vip? Hoje é boa noite, conseguiu estar no seu horário, é que eu atrasei um pouquinho, obrigado por estar aqui, viu? Um beijo. André Lopes, Doutor, o sutiã interno, na prótese de silicone, faz o papel do nosso sutiã físico. Na verdade, Andréia, o sutiã interno, a gente faz quando faz a montagem das mamas, que é na mastopexia, quando você levanta e reposiciona, ou quando você também faz a redução de mama, também dá para fazer o sutiã interno, sem prótese. E na prótese de silicone, normalmente, quando é só prótese de silicone, quando há indicação só de colocar o silicone e resolveu, quase que não precisa fazer o sutiã interno, tá? Dá para fazer também, mas é como se fosse um sutiã desse nosso, de vocês, físico, só que é um pouquinho diferente, é com os pontos que a gente dá lá dentro. Tá bom? Boa pergunta também, Andréia. Estou adorando vocês hoje, vocês estão hoje, semana passada, vocês estavam mais tímidas, agora está vindo, legal, fala sobre lipo HD, pergunta para mim, o que vocês querem especificamente, sobre cada cirurgia, porque eu falar sobre lipo HD, HD é uma sigla em inglês, que quer dizer, High Definition, de alta definição, ou em português, tipo, lipo LED, lipoaspiração, de alta definição, LAD, tá? São siglas, o lipo HD é em inglês, High Definition, é quando normalmente faz aquela lipoaspiração, para deixar o abdômen tanquinho, tá? Para deixar os gomos assim, aparecendo, se for falar especificamente, de cada procedimento, nós vamos ficar aqui, a noite inteira, então, eu prefiro que vocês sejam mais específicas, para mim, eu quero saber isso disso, fale sobre o lipo HD, lipoaspiração, de alta definição, para deixar o abdômen mais definido, basicamente, é isso, Paulinha Semedo, boa noite, doutor, e quando estamos muito acima do peso, Paulinha, depende o quanto é acima desse peso, o quanto você tem vontade de emagrecer, e qual procedimento você está pensando em fazer, então, a gente precisa adequar isso, não existe nada que seja assim, é sempre abaixo de 80 quilos, é sempre pacientes que não sejam besamórbidos, então, na verdade, existe indicação de cada caso, tá gente, a gente precisa adequar isso aí, Dani Lorite, nossa preferida, boa noite, está entrando agora, muito obrigado, ok, Joyce, está aqui também, Natália, no meu caso, é, lipo, silicone, e abdômenoplastia, qual será a anestesia, lipo, e silicone, qual será a anestesia, provavelmente pode ser a anestesia geral, tá bom, sorte atrasada, hein, D, Soraya, Alves, Milani, na pele negra, cola ajuda na cicatrição, sim, sempre ajuda, Juvieira Bercial, digníssima, senhora, Bercial, entrou na live, amor da minha vida, está aqui, eu sei que às vezes é corrido para você também, mas conseguiu entrar, porque eu atrasei, Vivi Morena, você e sua irmã, né, são as duas gêmeas aí, que entrou semana passada, a gente conversou bastante, no caso da anestesia geral, em uma cirurgia da abdômenoplastia, é necessário entubar, todas as anestesias gerais, a gente respira, por causa de um aparelho, tá, para se entubar, mas é bem, bem suave, bem tranquilo, e bem rápida também, tá, todas as anestesias geral, para se entubar, Oi, Ivana, tudo bem? Daniela, Dani, Belinha, entrou, muito bom, Soraya, Alves Milano, não consigo autorizar a solicitação, para entrar na live, aqui com a gente, senão fica uma live muito pessoal, tá bom? Vamos aqui, vamos aqui, vou tentando achar, Maria Carolina, você aconselha a lipo HD? Sim, tem a indicação, para todos os procedimentos, Renfo, abdômen, lipo HD, o que que é, o que que se quer dizer, se dá para fazer abdômen, e a lipo HD, depende muito do tipo de pele, flacidez, não são para todos os casos, tá gente? Não são todos os casos, que fica tanquinho, tá? Precisa ter a indicação certa mesmo, André Lopes, qual anestesia, para o implante de silicone? Pode ser, anestesia local, e sedação, você vai dormir, se for por cima do músculo, se for por baixo do músculo, precisa fazer, ou uma pele dural, que é aquele bloqueio nas costas, e mais a sedação, ou anestesia geral, tá bom? Pode ser as três também, que você citou na bilhão e brasil, menos raque, tá André? Para a prótese de silicone, a raque não serve, porque a raque, pega até o umbigo, mais ou menos, daqui para cima, é mais difícil fazer raque, até dá, mas são poucos que fazem, tá? A gigarute entrou, e mais algumas, cola na, cola na pele negra, sim, dá para usar uma cola, a cola que você está, normalmente falando, caiu um negócio, tem um barulho aqui, normalmente a cola, que vocês estão falando, dá para usar em qualquer tipo de pele, tá gente? Qualquer procedimento, tá bom? André, fala para a gente, sobre cirurgia de pálpebras, legal, o que você quer saber? Normalmente, cirurgia de pálpebras, indicada para excesso de pele, quando a pele, começa a ficar pesada, e caindo sobre os olhos, aquele excesso de pele, ou quando começa a ter excesso de bolsa de gordura aqui, tá gente? Então, a gente usa para, já trata os dois procedimentos, tira o excesso de pele, tira a bolsa de gordura, e dá uma rejuvenescida, tá bom? Com anestesia local, é possível o paciente sentir alguma dor? Se fizer bem feitinha a anestesia local, não é para sentir dor, tá? Normalmente, a gente fala, a gente faz o procedimento com anestesia, que não é para paciente sentir dor. Lili Moreira, estou acima do peso, quero fazer silicone. O silicone, na verdade, Lili Moreira, é para quem não tem peito, não é se está acima, ou abaixo do peso. A indicação de prótese de mama, ou qualquer prótese, prótese de joelho, prótese de quadril, prótese de dente, prótese de olho, é para devolver alguma coisa, que você não tem. Tá? Então, prótese de silicone nas mamas, pode estar acima do peso, abaixo do peso, que se tiver indicação, para aumentar as mamas, dá para fazer a prótese de silicone, tá? Vivi Moreira, cicatriz hipertrófica, é mais comum na pele negra? Como evitá-la? Vivi, falavam-se que antes, antigamente, há muito tempo antes, a cicatriz hipertrófica, ou queloide, era mais comum na raça negra, e na raça amarela, japonês e negros, davam mais queloides. Mas hoje o Brasil, a população do Brasil, é muito misturada, é muito miscigenada. Então, tem pacientes de pele branca, que fazem cicatriz hipertrófica, ou queloide, e tem negros e japoneses e amarelos, que não fazem queloide. Então, não é 100% de garantia, ah, eu sou negro, vou dar queloide, eu sou da raça amarela, vou dar queloide, ou eu sou branco, eu não vou ter queloide, não tem nada a ver mais isso, tá gente? Então, nós somos uma mistura, somos um povo, tudo de bom, que tem tudo de bom, de cada raça, de cada povo do planeta, nós pegamos tudo que é de melhor, nós fizemos em brasileiro aqui. Andrea Croft, a cicatrização fica visível? O que o cirurgião plástico tenta fazer, Andrea, é deixar a cicatriz mais bonita, e mais escondida possível. Então, se você tiver uma cicatrização boa, ela vai ficar praticamente imperceptível. Então, o que, há um erro de percepção, é que de repente, a gente, vá, que o cirurgião plástico seja responsável pela cicatriz de vocês. Em termos, uma parte, nós somos responsáveis. Pelo tipo de ponto, como você dá o ponto, o fio que você usa, isso é uma parte do cirurgião plástico. Mas, tem outra parte, que é, como a cicatrização de vocês, vão evoluir, que a gente não consegue controlar. É próprio de vocês, entendeu? Então, não tem como. A cicatrizão fica visível. Agora, qualquer cicatriz, qualquer machucado, que a gente faça na pele, ou no corpo, vai formar uma cicatriz, tá, gente? Se ela vai ficar bonita, ou não, é só depois, para a gente ver. Amanhã, eu vou conhecê-lo, pessoalmente. Vai em São Paulo, Vivi, que legal. Sabe que eu fico, tão ansioso, quanto vocês, de conhecer vocês, depois que a gente conversa aqui na live, hein? André Lopes, e a cirurgia de papada, é uma cirurgia simples? Papada, se deslipa a aspiração, é bem tranquila, se for lipo. Agora, a papada pode ser, aquela hit do plastil, onde você estica o rosto, aqui assim, Tá? Então, depende do tipo de papada, que você está falando. Se a papada, pele sobrando, é aquela cirurgia de rosto. Se a papada, gordura, é a lipoaspiração, dá para fazer. Mamãe quer saber, se pode tirar gordura da barriga, e pôr no peito. Não, não pode, Carol. Não pode, viu Val? Tirar gordura, da barriga, a não ser que seja, na lipoaspiração, e colocar no peito, tem muita gente, que já está fazendo, esse procedimento, lipo enxertir em mama, para aumentar o peito, mas, não tem nada comprovado, se for aumentar, tem que ser com prós de mama, no momento. Dani, vamos falar do umbigo, sensacional, após a bilionplastia, marca registrada, Dr. Bercel. Obrigado, Dani, você, é a primeira, que vem isso, né? Você, como fisioterapeuta oficial, da Bercial Cirurgia Plástica, você, é a primeira a ver, né? Que você começa as drenagens específicas, antes, na verdade, eu e você, né? Porque a primeira vez, sou eu na cirurgia, mas, modéstias à parte, eu não tenho por que ficar, me vangloriando de nada, e nem fazendo, uma propaganda absurda aqui, mas, o meu cartão de visita, da cirurgia do abdômen, é o meu umbigo, as pacientes vêm me procurar por causa do umbigo, tá, gente? Vamos lá, Silvinha Cristina, boa noite, doutor, quais são as condições físicas, exícidas para fazer um implante de silicone? Tenho 41 anos, sou fumante, isso atrapalha alguma coisa, e pode surgir alguma complicação? Silvinha, existe alguns estudos também, sobre o tabaco, o cigarro, de pacientes que, não fumavam, tiveram complicações na cicatrização, e pacientes que fumavam e não tiveram complicações, então, o fator tabaco, a gente sabe que pode atrapalhar, mas não quer saber que, ah, você fuma, vai ter uma cicatrização ruim, agora, as condições físicas exigidas, tem que ter boa saúde, para submeter uma cirurgia, tá? Se tiver tudo bem com você, parte física, você pode ter pressão, pode ter qualquer comorbidade, pressão alta, diabetes, problema de tireoide, desde que estejam controladas, se tiver qualquer problema, e tiver controlado, não impede de fazer cirurgia plástica, tá gente? Dá para fazer, nem o cigarro, e nem nada, você vai passar em consulta para eu ver você. Lá Campos, doutor, colocarei prótese com o senhor, no próximo mês, depois de quantos dias, consigo estar andando normalmente, para prótese de mama, no dia seguinte, você está andando já, viu? Já programamos, imagina qual a sua ansiedade de espera, parece que é uma eternidade, né? Mas assim, no dia seguinte, dependendo do tipo de trabalho profissional, que você faz, você está exercendo as suas atividades, no dia seguinte, por exemplo, tudo que for próximo, com o cotovelo próximo do seu corpo, se o seu trabalho for escrever, administrativo, teclar, telefone celular, for alguma coisa aqui assim, que não precisa esticar o braço para cima, você pode voltar no dia seguinte, praticamente já. Agora, se você vai fazer algum esforço, pega alguma coisa pesada, empurra a coisa, pega, aí seria ideal esperar um pouquinho mais, tá? Umas duas a três semanas. Ele é, tira e fala, que pena que travou o quê? O que que travou? A Driberald, doutor está me levando para o mau caminho, depois que coloquei as prós de silicone, estou doido para fazer uma lipo, e já até comecei a observar meu nariz, do céu, eu não quero causar em vocês, um trauma, um complexo, mas, normalmente, quando vocês gostam do procedimento, a gente casa com a paciente, no bom sentido, a gente faz várias, e vai por várias gerações, já estou operando uma segunda geração, tá gente? Operei minhas pacientes, que eu não tinha mais ou menos, era mais jovem, e já estão as filhas agora, fazendo os procedimentos, e isso é um sinal de fidelidade, que realmente vocês gostaram, do cirurgião plástica, e dos procedimentos, né? Depois coloquei, que é fazer nariz, e perceber que dá para, dar uma mexida nele, só não vai viciar, e tentar, colocar complexo, em cima de vocês, um negócio que não precisa, tá gente? E eu sou sincero, em relação a isso, tá? Eu se realmente, não precisar, de qualquer procedimento, eu não vou indicar, e tem algumas, que eu até contradico, tem muitos que falam, tem certeza que quer fazer, uma próxima, tem certeza que quer mexer, tem certeza que quer fazer, uma lipoaspiração? Obrigado. Andréia, vou fazer minha blefe em julho, daí você será, verá como vai ficar, o que é legal, hoje em dia, que eu tenho, percebido nas minhas lives, tem muitas pacientes, que já operaram, e tem entrado, e estão dando depoimentos, e até mostram o resultado, para vocês, e elas são voluntárias, gente, eu não peço, para elas entrarem aqui, e ficarem fazendo propagandas, isso é muito legal, eu fico até emocionado, e vocês, querendo fazer, essa própria propaganda, para vocês mesmos, e vocês acabam ajudando, muitas pacientes, que tem muitas dúvidas, ou tem medo, de algum procedimento, e vocês acabam dando, o relato de vocês, isso é muito legal, e não só pacientes, do Brasil gente, ou daqui da região, são pacientes, do Brasil, de outros estados, e pacientes, que tem vindo de fora, operar comigo, isso é legal, vocês tem entrado na live, eu fico realmente, muito emocionado, com vocês, obrigado, por todo esse carinho, não sei nem se eu mereço, tudo isso, depois que comecei, a ter, esse, esse retorno, dessas redes sociais, de vocês, eu me sinto, muito feliz, mais feliz, sempre foi, uma pessoa feliz, sempre amei muito, que eu faço, mas esse retorno, desses depoimentos, que eu estou tendo, de vocês, está me deixando assim, nas nuvens, gente, a gente não sabe, nem onde vai parar isso, hein, boa noite, Liss Kowski, consegui agora, correindo para tirar uma dúvida, quanto antes da cirurgia, você me indica, marcar a consulta, tendo em vista, que precisa programar financeiramente, a gente está tendo, uma demanda, viu, Lili, normalmente, de três, a quatro meses, mais ou menos, então, é mais ou menos, essa programação, obviamente, que depende do tipo, de procedimento, eu consigo encaixar, um dia antes, às vezes, uma paciente, vai fazer um procedimento, só eu coloco na sequência, então, precisa ver o tipo de procedimento, e quando, mais ou menos, mas, dá uma média, de uns três meses, tá, Vivi Morena, verdade, minha amiga fez o umbigo dela, ficou perfeito, super natural, olha só que legal, amiga, dando depoimento, que ela viu, né, Vivi, pelo jeito, você viu o umbigo, e realmente, tem ficado super legal, bem natural, um umbigo, um umbigo com cara de umbigo, na verdade, né, amo o seu trabalho, obrigado, Silvan, silva.gostosa, aqui, ó, é o nome dela, tá gente, não tô, não conheço, né, amo o seu trabalho, obrigado, Silvinha Cristina, muito obrigado pela explicação, de nada, eu tô aqui, exatamente, é, como se eu estivesse na casa de vocês, ou em algum outro lugar, no meu trabalho de vocês, conversando com vocês, assim, e o que eu gosto, é que eu falo pra vocês, é como se eu estivesse, aí desse lado, falo a verdade, que vocês, tem que ficar sabendo, na verdade, isso que é o gostoso, e é isso que me deixa mais feliz ainda, obrigado a todos vocês que estão dando os coraçõezinhos, gente, não posso parar de agradecer vocês, tá todo mundo, tem gente entrando, tem gente que acaba saindo, não tem problema, entendo perfeitamente, às vezes, é uma dúvida, respondeu, tem outra coisa pra fazer, nossa vida é bem dinâmica hoje, né, de nada, Eliette de Paula, Eliette de Paula, tá travando a live, tá travando, gente, então, eu tô falando aqui, tá travando, ou deve ser a internet aí, de repente que trava, por causa da internet, né, Tatiana Cosmo, doutor, poderia dizer, quando é possível fazer uma mini abdomoplastia, quando você não tem muita flacidez no umbigo pra cima, ou quando as pessoas nunca engravidaram, nunca engordaram, tem um pouco de excesso de pele abaixo do umbigo, e aí normalmente dá pra fazer um mini abdômen, tá, Vivi Moreno, nós escolhemos anestesia, ou o doutor escolhe de acordo com nossos exames, quem acaba decidindo, é um conjunto de fatores, mas quem acaba dando a tacada final, é o anestesista, tá, o médico anestesista, que vai definir, e falar, essa dá pra fazer isso, dá pra fazer anestesia local, excidação, dá pra fazer geral, dá pra fazer peridural, ou dá pra fazer rack, então, a cartada final, é do anestesista, tá, Gisele, doutor, dá pra fazer abdomoplastia pela cicatriz cesária? Dá, normalmente a cicatriz cesária, ela, ela sai, tá, gente, normalmente a cicatriz cesária, a gente tira e deixa uma só, a gente não deixa duas, tá, doutor, Daniela Fernandes, Fernanda Nunes, doutor, a verdade é que quando faz abdomoplastia, fica alguns, fica alguns o que, peraí, fica alguns sem poder tomar, fica alguns dias sem tomar banho, por conta do dreno, não é verdade, Daniela, as minhas pacientes tomam banho no dia seguinte já, tem que lavar e trocar o curativo todo dia, tá, a live tá travando bastante, será que é internet? De casa aqui tá tudo bem, ah, que pena, Rosane, tá, tá travando mesmo aqui, vocês não tão ouvindo? O que será, que sou eu? Será que é internet aqui, gente? De casa? Que parede bonita, é um quadro, viu isso aqui, viu Marina? É um quadro de uma artista de Sorocaba, maravilhosa, uma pintura maravilhosa, deixa eu até ver o nome dela, entendeu? Julia Steca, Julinha, tô fazendo a sua propaganda aqui, ó, ela é demais, gente, incrível, uma jovem, uma jovem artista que tá arrebentando com as pinturas, um beijo pra todos, Rosane, ainda bem que vocês estão dando esse respaldo, tá travando, porque, na verdade, eu não vejo travar aqui, a minha não para, mas tá travando ainda pra vocês? Um monte de coraçõezinhos pra vocês também, que mais, gente? tá travada aqui ainda? Deixa eu ver se eu ver, que mais? Será que eu passei alguma coisa aqui, ó? Vamos lá, gente, coraçõezinhos pra todas vocês, vocês, ah, tá travando, tá travando, então, gente, vamos fazer o seguinte, prometo que a próxima live vai ser demais, já estamos aqui há 30 minutos, mais ou menos, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar a live, pra quem estiver travando, pra quem estiver travando, não tá conseguindo assistir, não tá conseguindo assistir, deixa eu ver, e agora, vamos ver se eu, eu tirei o wi-fi aqui, vamos ver se, agora melhor, deixei só no, no 4G, me fala se melhorou agora, gente, coraçõezinhos pra todas vocês aqui, desculpe tá travando, tava na internet, o wi-fi de casa, às vezes é, essas coisas de internet, é, é brincadeira, eu agradeço a todas vocês, que estão aqui entrando, que estão ainda entrando, é, que as que ficaram um pouquinho, estão saindo, que as que estão interagindo com a gente aqui, Vivi Morena, quais as complicações mais comuns, vem ali pro abdômenoplastia, você acredita que a, ah, Renata Seco, um beijo aí pra vocês, é, as maiores complicações de lipoabdômenoplastia, são inerentes a qualquer procedimento, né, um sangramento, uma infecção, depois, é, bem baixo, menos de 1%, tá gente, é, numa lipoaspiração, uma intercoência também, são irregularidades, precisa tomar cuidado, num, não aspirar muito, superficialmente, que deixa aquelas ondulações assim, tá, então, graças a Deus, nunca perdi nenhuma paciente, e não estou preparado pra perder, já gente, então, vamos lá, continua travando aqui, é, não vai ter jeito, doutor, ao entrar, para dar boa noite, estou na aula e não consigo participar, um beijo Kelly, obrigado Kelly, de estar entrando aqui, tá, continua travando, travando muito, mas deixa eu ver se eu entro de novo, e aí, tá travando de novo, gente, ah, eu prometo que eu vou gravar a live, tá bom, se estiver travando ainda, eu vou parar, tá bom, eu vou parar aqui, eu vou deixar salvo isso aqui pra vocês, tá, acho que é a internet mesmo, acho que está muito ruim, ver se agora, é, ver se agora, tentei voltar pra internet aqui, e vamos ver se agora melhora um pouquinho, desculpa gente, hoje está, vários relatos, está travando a internet, que coisa chata isso, porque eu estou dando o máximo de mim aqui, já saí da internet, no wi-fi, entrei de novo, tá, doutor, se pudesse dar uma super dica para uma pós de lipoaspiração, qual seria, um complemento hoje de lipoaspiração, seria as drenagens linfáticas, tá gente, não deixe de fazer, é muito importante pra isso, tá bom, vamos lá, põe-me lá, Oliveira, posso fazer abdominoplastia, encher de durobum, lipo nas costas no mesmo dia, sim, é comum a gente fazer uma liposcultura, e abdominoplastia, melhorou, melhorou, vamos lá, então vamos responder, todas vocês que perguntaram, e travou, e não conseguiram ouvir, tente fazer a pergunta de novo, tá, vou tentar aqui, espero que tenha melhorado agora, pra vocês a internet aqui, tá, que hora a gente sai, entra, mas de qualquer jeito, eu vou deixar salvo, tá bom, doutor, Gabi, Marcia Gabi, doutor, faz a técnica de implante de silicone, de recuperação rápida, tem alguns contos, indicação, procedimento mais comum, não é pra todo mundo, como a lipo HD, viu Marcia, a prótese de recuperação rápida, não é pra todo mundo, tá bom, umbigo, menzinha, doutor, tic toque, é realmente insuperável, obrigado, você é suspeita também, né, porque seu umbigo ficou bonito, Gil, tá travando, eu vou deixar salvo aqui, pra quem não conseguir assistir, a live, eu vou deixar gravado, prometo, tá bom, desculpem por a live de hoje, tá travando, vou responder mais uma ou outra pergunta aqui, porque, é chato também, pra gente que faz a live, a gente fica insistindo no negócio, que tá ruim a internet, tá, vou deixar salvo, pra vocês, tem paciente que não acredita, que eu tenho abdômenoplastia, tá vendo, ó, ó, cartão de visita, quem quiser ver o umbigo, ó, doutora Denise Bercial, tá aí pra mostrar pra vocês, se ela quiser, tá gente, eu não posso mostrar foto, mas se ela quiser, ela pode mostrar, obrigado por estarem esse tempinho comigo aqui, Gil, desculpa, eu vou responder mais uma ou duas, obrigado a vocês, que estão esse tempinho comigo, obrigado por vocês insistirem, e ficarem insistindo aqui, mesmo com a live travando, obrigado de coração, tá gente, obrigado que vocês são muito importantes pra mim, Daniel Fernandes, vou responder mais dois, doutor, é verdade que quando faz a abdominoplastia, fica alguns dias sem tomar banho? Não, não é verdade, tá, Dani, se depois você ver a live, você vai ver que as minhas pacientes, no dia seguinte, já começam a tomar banho, já fazem trocos curativos no dia seguinte, deveria atender em Santa Catarina, você sabe que eu tenho recebido o convite, viu Ingrid Pereira, Ingrid, é isso mesmo, Ingrid Pereira, Santa Catarina, eu tenho recebido o convite do Brasil inteiro, tá, de receber, de, 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 operar em outros estados, seria um prazer pra vocês, mesmo travando, tá super legal, Tati, obrigado, dando pra tirar muitas dúvidas, obrigado a todas vocês, que ficaram aqui comigo, obrigado, obrigado mesmo, tá, mostro sim, parabéns por essa live, obrigado, um beijo a todas vocês no coração, obrigado por estarem um tempinho aqui comigo, essa semana, prometo que vou voltar a trabalhar mais os stories, mais interagir com vocês, eu fiquei meio afastado, semana passada, fazendo umas auto reflexões em tudo, fazendo uma auto reflexão mesmo, tá, tudo que tinha passado, o que está sendo avassalador da minha vida em um ano, coisa incrível, o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo, estão por acontecer ainda, está sendo incrível, tá bom, Vivi, doutora, olha lá, doutora Denise Luizão, mostra, entre em contato com ela, que eles vão mostrar, muito obrigado para todas vocês, um coração, um beijo, no coração de vocês, cuidem-se, cuidem-se, e cuidem-se, tá bom, um beijo no coração de vocês, e obrigado novamente, de estarem aqui comigo, beijo. Obrigado. 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 Obrigado.